Fala galera, beleza? Aqui o DDT, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, hoje não tô trazendo nenhuma gameplay, eu tô trazendo aqui um site de Clash Royale galera Que é o Stats Royale, mano esse site é muito bom Mostra sobre tudo, 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 tudo Aqui tem as novas arenas, tem tudo aqui, arena 11, tem até a primeira aqui E aqui tem umas coisinhas aqui que é sobre os decks de cada arena, os decks mais populares E as cartas mais populares também Mas hoje eu não trouxe o site pra isso Eu vou mostrar aqui pra vocês, o site vai tá na descrição novamente E se vocês quiserem mais vídeos de Clash, coloquem nos comentários, beleza? Hoje eu vou ensinar aqui, como você tá vendo qual são os ciclos de baús pra você, mano Seu ciclo de baús eu acho que dá pra celular também Ó galera, pra quem não sabe, você tem que ir num... vai ter apareceu umas fotos aí De como você pegar o seu... sua tag de jogo Se você souber, só você pegar ela e copiar aqui, beleza? Vai ter umas fotos aí Beleza, então eu só copiei aqui Tá galera, aqui tá o seu ciclo de baús aqui embaixo Mano, tem muita coisa aqui Tá... pra mim tá tudo atualizado Se o seu não tiver atualizado Você tem que vir aqui Nesse... nessa coisinha aqui, ó E apertar nela O meu não dá porque eu já atualizei Beleza Aqui mostra todo o seu status Tenho 208 troféus Não, meus troféus mais altos Esses aqui são os que eu tenho agora E aqui tem um monte de coisa É... vitória de três coroas aqui E galera, aqui tá... os baús, mano Aqui tá todos os baús meus Que eu posso ganhar O próximo, no caso aqui, é o... Baú de ouro No meu tá um... todos de... 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 prata Aí eu vou... vou tirar uma print aí pra vocês Depois que eu batalhar E vou ver se isso aqui é verdade mesmo Mas galera, o site é esse daqui Aqui vocês... eu só vou ganhar um baú lendário Depois de... 103 baús aqui desses daqui Todos aqui Vai demorar um pouco Vai muito, galera Eu acabei de ganhar um... um... baú... mágico Eu abri ele e não veio lendário Aqui tá todas as minhas vitórias e derrotas, galera Todas o... as vezes que eu batalhei Tô aqui, ó Meu... os times Tá tudo, tudo, tudo É, galera, o site foi esse Se vocês gostaram, deixe seu like Eu vou deixar a foto aí no final do vídeo Se é verdade mesmo Se eu ganhei um... baú... de ouro É só você clicar aí no... no primeiro link da descrição E ver aí o... o site É só você pegar sua... sua tag aí E colocar aqui, beleza? E aí, galera, o vídeo foi esse Se vocês gostaram, já deixe seu like Não esqueça o favorito Comente E o vídeo vai ficando por aqui Tchau e... fui!